Olá, meu time, minha doutora. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Hoje, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou de sancionar a lei para que você possa fazer a renegociação do FIES. É a lei de número 14.375, de 21 de junho de 2022. E aí, nesse vídeo, eu vou mostrar para você quem tem direito a fazer essa renegociação aí das dívidas do FIES, também o valor do desconto, ok? O percentual vai ser diferente dependendo do seu caso. Ele pode chegar até 99% de descontos aí, porém, não é para todo mundo, ok? Também a data em que você poderá, então, renegociar, até quando você vai poder renegociar. E, por fim, como você poderá renegociar. Então, se você é inscrito aqui no canal, eu peço que qualquer dúvida você deixe nos comentários. E não esqueça, compartilhe com todo mundo aí que você sabe que talvez esteja endividado com o FIES. Então, vamos lá para o primeiro ponto do vídeo. Quem terá direito a renegociar sua dívida com o FIES? A proposta beneficia estudantes com mais de 90 dias de atraso no pagamento das parcelas de financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017. Então, se você aderiu ao FIES até o segundo semestre de 2017 e tem parcelas em atraso de mais de 90 dias, você vai poder, então, fazer a sua renegociação do FIES, ok? Mas as dívidas acumuladas após esse período não entram nesse programa de renegociação. Então, você já entende que é para pessoas que fizeram a contratação, a adesão ao FIES até o segundo semestre de 2017. E lá na própria lei, de onde nós tiramos isso, diz lá no artigo 2º, ó. As modalidades de transação, aquelas realizadas por adesão na cobrança de créditos contratados com FIES até o segundo semestre de 2017 e cujos débitos estejam, e aí tem duas condições, de 13 de 60, que eu vou já explicar para você, e de 90 dias de atraso. Então, vamos lá voltar aqui para o nosso slide. Então, quem entrar direito, quem aderiu a FIES até o segundo semestre de 2017 e tem dívidas aí, parcelas em atraso com mais de 90 dias, ok? Nosso segundo ponto, o valor do desconto, o percentual do desconto. Como é que será ele? Mas aqui uma informação importante para você. De acordo com o governo federal, existem cerca de 2,4 milhões de contratos realizados até o segundo semestre de 2017. E o saldo devedor soma 106 bilhões de reais, com mais de 1 milhão de alunos inadimplentes. Então, nós precisamos chegar a esses aí, mais de 1 milhão de alunos inadimplentes. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, ok? Então, sobre o valor do desconto, né? Os alunos inadimplentes com financiamento podem ter descontos de até 99% no pagamento dos débitos vencidos. Mas calma, esse 99% não é para todo mundo, ok? Como é que essa renegociação vai se dividir? Vai ser da seguinte maneira. Com a sanção da lei, descontos de até 77% do valor da dívida poderão ser concedidos a estudantes com débitos vencidos e não pagos a mais de 360 dias, ok? Então, preste atenção. É até 99%, mas se você tiver débitos aí vencidos e não pagos a mais de 360 dias, será aplicado o desconto de até 77%. Doutor, e o 99% é para quem? Já são para quem? Já os alunos inscritos no Cade Único ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial em 2021, com débitos vencidos e não pagos a mais de 360 dias, poderão ser concedidos descontos de até 99% do valor consolidado da dívida. Então, o 99% é para quem está inscrito no Cade Único ou ano passado recebeu o auxílio emergencial. E aí, você vai ganhar descontos de até 77% ou de até 99% na dívida consolidada? Deixe para mim aí nos comentários. E por fim, até quando que eu posso fazer isso, doutor? O Ministério da Educação informou que a renegociação dos débitos irá até o dia 31 de agosto de 2022. Então, você precisa correr se você quer renegociar os seus débitos com o FIES. E como é que eu vou poder fazer isso? Você vai ter que procurar os meios de canais de atendimento a serem disponibilizados pelos agentes financeiros, como Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, você vai procurar aí o banco ou os canais de atendimento do banco, onde você fez aí o FIES, tá ok? Lá você vai poder fazer uma simulação antes de fechar sua contratação, tá ok? Não esqueça que o percentual de desconto na dívida consolidada será de até 77% ou de até 99% se você está no Cade Único ou recebeu o auxílio emergencial em 2021. E aí, ainda ficou alguma dúvida? Deixem nos comentários. Um grande abraço para o Equilíbrio e até o próximo vídeo.